Salve galera, começando mais um Fala Avança, eu sou Henrique Avancini e recebo hoje um grande amigo, um parceiro de trabalho, de aventuras, de muitas histórias, Wolfgang Soares Olsen, o Wolf, o Lobo, Fala Lobo, bem-vindo mais uma vez, sempre bom conversar contigo. E aí pessoal, Henrique, prazer estar aqui conversando com vocês e vamos para mais um podcast. Fizemos um treino hoje, de manhã, pelote de quarta, projetinho local aqui que a gente começou alguns meses atrás, e muito maneiro ver a evolução da galera mês a mês, a gente tem meio que ali uma agenda de percursos que vão sendo repetidos, são uns 5, 6 percursos que geralmente a gente faz e é absurdo como que a galera vai aprendendo a se comportar em pelotão, se comportar em grupo, a usar mais o coletivo pra andar mais rápido, tem sido muito maneiro isso. Os tempos ficando cada vez mais rápidos, as voltas 5 minutos, 10 minutos mais rápido, muito bacana fazer parte dessa evolução, a gente criar um grupo e fazer esse grupo evoluir, eles andando cada vez mais organizados em pelotão também, vem observando, sinalizando uns pros outros os obstáculos à frente, coisas que não aconteciam nos primeiros, então é muito legal ver essa evolução como um todo. É muito bacana, cara, e assim, a gente já, conterrâneos, né, depois a gente se conhece há bastante tempo, como parceiros de treino, a gente já trabalhou várias vezes juntos, né, você foi o primeiro atleta que a gente contratou quando a gente iniciou o projeto, que hoje é o Henrique Avancini Race, né, em 2015, o nome era Ava Project, e você foi o primeiro atleta que a gente contratou, né, e, enfim, de lá pra cá, esses 10 anos aí que se passaram, a gente viveu muita coisa, né, mais próximo, menos próximo e tal, mas a gente sempre teve um bom contato e, pô, esse ano aconteceu uma coisa um pouco semelhante do que aconteceu lá atrás em 2015, né, fala pra gente. Coincidência, né, 2 mil cardites nesses 10 anos de intervalo e nessas duas ocasiões em parceria com você, com toda a estrutura aqui do time. Só pra deixar claro que não é a gente que se dá azar, né, porque a gente trabalhou outros momentos juntos também. Não, então vamos aproveitar, quero dizer que são vocês que me estenderam a mão as duas vezes que eu tava ali na baixa e acreditaram na minha recuperação, isso é muito importante, muito especial pra mim, acho que faz parte da minha recuperação, assim como foi em 2014 pra 2015, como tá sendo agora, foi muito importante aí pra minha cabeça, pra eu lidar com essas adversidades, essa parceria, esse apoio de vocês. Legal. Cara, mas 2015 você já era um atleta profissional, né, óbvio que o esporte, o mountain bike no Brasil era diferente do que é hoje, mas você não era pai, você não tinha tua assessoria, vários alunos a acompanhar, pra escrever treinamentos. Qual foi a diferença, assim, de, né, apesar de você estar muito mais maduro, né, vivido, mais experiente, qual foi a diferença desses momentos? Porque todo atleta profissional é uma dor, cedo ou tarde tem alguma enfermidade, mais grave ou menos grave, alguma lesão mais grave ou menos grave. Como é que foi isso pra você, já um atleta, uma pessoa mais envolvida, mais amadurecida, lidar com esse momento, assim, o que que significou pra você? É, tipo, em 2014 a gravidade foi um pouco menor, né, do meu problema. E, porém, né, as responsabilidades eram menores. Já agora, em 2024, com todas essas responsabilidades, me fez encarar as coisas mais de frente. E, por outro lado, algo, assim, muito interessante, é... Isso manteve minha mente ocupada. E, com a mente ocupada, não deixou eu afundar nos meus pensamentos, nos meus medos. Tendo dias atarefados com os meus alunos, com a minha família, né, com esses nossos novos projetos, fez com que eu não deixasse o meu problema, o meu mal-estar com a saúde, com a medicação, me dominasse. Então, assim, eu acho que agora, com mais compromisso, foi melhor eu lidar com essa enfermidade do que 10 anos atrás. Mas tu teve medo, assim, de... Sim. É, sei lá, acho que em alguns momentos eu te senti inseguro, assim, né, com o que que tava passando na tua cabeça, né, nesse sentido. É, porque é uma... né, falar, assim, um pouquinho do diagnóstico, na miocardite, é como se fosse um machucado no coração. Ela pode vir de diversas fontes. Na minha primeira, em 2014, foi uma infecção de garganta, que eu não parei de treinar, não parei pra tratar. É, isso, assim, vale o alerta pra quem tá assistindo, ouvindo, cara. De uma infecção de garganta, né? É, eu gosto até de sempre frisar isso, que é uma lição, levando pras outras pessoas, né, até abrangendo mais. Não é só infecção de garganta, o motite pode ir pro coração também, o cárie, todas essas coisas da via aérea, se não tratar, pode ir pro coração. É um alerta, né, se tem febre, é um sinal vermelho no painel, tem que parar. E eu, na época, vacilei com tudo isso, né? Eu tive febre, infecção de garganta, mas estava ali na véspera do Campeonato Brasileiro, que foi em... E tu vacilou pela vontade de querer treinar, de querer fazer, né? É, estava ali prestes, eu terminei em quarto lugar no Brasileiro nesse ano, mas mal. E a consequência veio depois, a baixa de desempenho, a infecção piorou, a ponto de eu ter que ir pro hospital e ficar internado com antibiótico na veia pra parar a infecção de garganta. Quando parou, pensei que meu problema acabou, mas não, aí que começou. Ela tinha ido pro coração, aí a indisposição, a baixa de desempenho, fez eu procurar o cardiologista que acompanha a gente, né? É, o doutor Cavazói. Ele, fazendo os exames, identificou através da ressonância miocardite, na época ele pegou no pico agudo do problema. Então, ele só interrompeu os meus treinos, o repouso pro coração foi suficiente pra eu recuperar. Agora, dez anos mais tarde, provavelmente, né, ele fechando o meu diagnóstico, eu tive um Covid em 2022, e pensei que, né, foi um resfriado ali, fiquei dois dias meio quebrado, depois voltei a pedalar, e com um pouco de mal-estar, mas as sensações foram melhorando, e engrenei de novo. Então, pra mim, tinha passado, e depois disso vieram de novo as sensações de indisposição, de mal-estar, e novamente fui procurar o doutor Cavazói, e foi de novo checando os exames, e descobriu que eu tive uma miocardite, eu já não tava mais no pico agudo, né? Então, essa que foi a diferença. Se eu tivesse descoberto lá na, após Covid, talvez o cenário agora meu seria outro. Cara, você falou assim, o sinal vermelho no painel, né? Porque o atleta, às vezes, ele fica nessa mentalidade de qualquer coisa que tá me segurando, eu preciso encarar. E, às vezes, o encarar é ver o que é, né? É dar uma investigada, é parar o treinamento pra tentar entender o que tá me segurando, né? Sim. E aí eu convivi com isso muito tempo, né? De treinar cansado, treinar indisposto, e meu corpo começando a dar sinais silenciosos. Aí, isso era aquele misto de fim de temporada, que você acha que é um cansaço de uma temporada, mas a gente correu tanto, né? Fala, vamos mais uma, vamos acabar o ano, e levando ali, ficando cada vez mais difícil de segurar aquilo. Aí a gente fez o exame, aí diagnosticou que eu tive a miocardite, aí ficou uma sequela no coração, e aí surgiram esses problemas, que aí fechou o diagnóstico com uma insuficiência cardíaca leve, que o funcionamento do coração, né? de bombear sangue pro todo o corpo, ficou comprometido, e um bloqueio de ramo esquerdo, né? E o coração tem a parte mecânica e a parte elétrica. E a parte elétrica, o impulso nervoso ali, como a miocardite fica uma fibrose no músculo cardíaco e tem essas ramificações, gera uma barreira. Então o impulso elétrico que o meu coração deveria receber, ele não recebe completamente. E aí o bloqueio de ramo que eu desenvolvi com isso. Então o tratamento começou com a medicação, são quatro medicamentos, no meio dos médicos lá dos cardiologistas chamam de quarteto fantástico, que tratam a insuficiência cardíaca, e também podem estar me ajudando a reverter esse bloqueio de ramo, se for reversível. Mas a maior preocupação seria a insuficiência cardíaca, né? Aí o tratamento começou, já tô, vai fazer cinco meses de medicação, e foi todo esse processo, né, que foi o início da nossa conversa. Alguns momentos, assim, né, passa pra galera o que que tem sido, né, esse processo em relação a, não só a parte clínica, né, mas aí como o biker assim se sentiu, né, o Wolf no dia a dia. É, foi uma loucura, assim, um pouquinho antes de descobrir, já com os exames feitos, antes de sair o diagnóstico, eu já tava vivendo, assim, um mal-estar muito grande em cima da bike. Uma ligeira falta de ar, no meu GPS, a frequência cardíaca caía, até tinha enviado uns prints, gente compartilhando, né, desde antes de eu saber, já dividindo com você, você me ajudando. E assim, tinha alguma coisa errada nessa época, né, porque em alguns treinos, a gente treina, né, com alguma frequência juntos, cara, alguns treinos, assim, o jeito que você andava, falava, pô, falava, cara, não tem como você não andar entre os menores no Brasil, quando você estiver bem. E aí, de repente, assim, né, era coisa de, no outro dia, ou dois dias depois e tal, você não conseguia desempenhar, às vezes, num treino mais simples, né, ou menos desafiador. É, e isso foi me corroendo, né, mentalmente, que a entrega era tanta dedicação, empenho, equipamento, ou comprometimento, e não era correspondido, e isso já estava me corroendo. Aí eu vi um mal-estar nas últimas provas. Saiu o diagnóstico, me deu um alívio, quando eu vi, não, realmente tem alguma coisa errada, porque aquilo estava me incomodando muito. Então, pô, realmente não era mental, não era um cansaço. Mas depois que a ficha caiu, fui ler o diagnóstico insuficiência cardíaca, a gente vai lá no Google dar uma olhada, né, e, pô, morte, 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 acabou comigo emocionalmente. Aí acho que fui no fundo do poço ali com isso, e lidar com isso foi a parte mais difícil, né, e nisso vem o nosso lado humano, olhava pra minha filha, pra minha família, e pensa nessa possibilidade, né, de morte, e isso bagunçou emocionalmente. Mas respirei fundo, falei, né, vou fazer o que tem que ser feito, segui o tratamento do doutor Cavazó e foi me dando todo o suporte, avisando, me explicando, né, do meu caso, que não era tão grave, que o tratamento era eficaz, não podia garantir, né, meu retorno às competições, mas que, pensando na minha qualidade de vida, na minha longevidade, o tratamento era eficaz. E eu acreditei, agarrei isso firme, aí vem essa parte, né, da parte mais madura, dos compromissos que foram ocupando a minha mente nesse momento, e fazendo eu viver um pouco menos os pensamentos negativos, os medos, foi um ponto que me ajudou bastante nesses cinco meses. E essa parte de lidar, né, com medo e eu ter que seguir em frente, foi onde eu fui me desenvolvendo, né, como pessoa, me tornando talvez mais forte, mais calmo, aprendendo a entender as coisas, e isso veio passando, né. Aí, conforme veio vindo o tratamento, essas medicações que eu falei, me deu alívio quando saiu o diagnóstico, me deu medo quando eu vi o nome do problema, e em seguida começamos o tratamento. E o mal-estar que eu tinha, depois eu comecei a tomar essas medicações e começaram a gerar efeitos colaterais, né, que são medicações que diminuem o batimento, diminuem a frequência da pressão arterial. Aí eu comecei a ter muitas baixas, de ficar indisposto, sonolento, ao ponto de eu ter que olhar as coisas que eu tinha que ir pra fazer no dia e ter que escolher, né, eu faço isso ou aquilo, que tudo eu não vou aguentar. Aí eu comecei a parar de pedalar, embora pra insuficiência cardíaca, treino em baixa intensidade, é até saudável, é indicado, né, que ajuda no tratamento. Então, eu tava liberado a pedalar, mas eu não aguentava pedalar. Então, esse início, talvez esses três meses iniciais de medicação foi o que mais me bagunçou, né, o medo e o medicamento. Que aí, esses mal-estares, o meu estômago, enjoado, né, essa bomba no estômago de tantos remédios, ter que comer junto, ficar atento de estar comendo junto com remédio pra não danificar tanto o meu estômago, a pressão baixa, meus tornozelos incharam, lembro, uma época. Tavam tornozelos de... De cachaceiro. De cachaceiro. Assim, nesse período, né, pô, eu lembro que a gente falou algumas vezes, né, e o cara estava super em crise, assim, né, de estar com dificuldade. Eu lembro que foi um grande alívio pra você quando o Cavazó te liberou pra pedalar em baixa intensidade, né, aí, pô, você começou até a andar de e-bike, né, pra poder acompanhar o pessoal treinando, acompanhar principalmente a Sabrina, né, Oliveira treinando alguns, fazendo algumas sessões. Só que acho que essa questão também, assim, da dificuldade, né, que o problema, principalmente o tratamento do problema estava causando, isso parece que pesou bastante, né, E aí, como é que foi sair disso, assim? É, acho que a e-bike foi uma ferramenta e tanto, porque conseguia, com todo desconforto, ela me permitia, né, me dava essa acessibilidade aos treinos, aos locais, a estar exercendo as minhas funções, foi um ponto muito importante. Eu aceitar o que eu estava passando e ouvir meu corpo, entender o meu corpo, respeitar os limites ali, eu entendia que se eu passasse de um certo esforço, vinha uma conta mais cara em seguida, então, eu respeitava ali. Aí tive uma consulta nova com o Cavazó, e ele me explicou, né, que um dos efeitos da medicação é eliminar a glicose e o líquido, né, do nosso corpo pela urina. E eu, fez todo o sentido, né, que eu estava com as pernas muito travadas, pedalando, então, eu comecei a ingerir mais alimento durante o treino, também no meu dia a dia, me hidratar mais, isso foi melhorando a minha qualidade de vida, melhorando a minha qualidade de pedal, aí foi ajudando nesse meu retorno, meu corpo foi assimilando a medicação, esses detalhes, né, de tomar o medicamento junto com o alimento, isso foi me trazendo de volta. Aí, quando eu refiz os exames agora, os valores, né, da fração de ejeção, já estavam próximos ao normal, já teve uma melhora significativa, ele me liberou para intensidades mais elevadas, renovadas, isso... Já testou no outro dia, né? Com certeza. Que eu estava lá. Fez força pra caramba. E aí, isso tudo foi me puxando para cima, foi, acho que, o caminho, né, que foi me tirando da situação que eu estava para a que eu estou hoje. Hoje já estou, né, bem mais disposto, os meus medos são menores, estou me sentindo muito melhor em cima da bike, e isso, acho que eu estava numa crise de abstinência junto, que eu estava sentindo muita falta de andar, e aquela sensação que a gente tem, né, de estar subindo a serra, a montanha, a respiração, ficando ofegante, transpirando, sentindo só aquele vento batendo... Sentir aquela dor voluntária, né, aquela dor que você quer gerar. Ir mais um pouco, né, passar numa trilha andando rápido, nem descer eu estava conseguindo direito, estava bambu, né, na bike, então, vou resgatar isso tudo, cara, me fez muito feliz, e acho que isso está me puxando para cima nesse momento. Cara, duas coisas, assim, em que é um processo, né, é um episódio super difícil para você, eu olhando de fora, acho que está servindo para te ensinar, né, que são duas grandes dificuldades, assim, te conhecendo como atleta há bastante tempo, né, a gente já conversou várias e várias vezes, uma é fazer treinos de baixa intensidade, né, por ser aquele cara, o típico mountain biker, né, cara, que assim como eu tantas e tantas vezes, ama tanto o negócio, curte tanto a adrenalina, a velocidade, o esforço, que, cara, quando se sente bem, nossa, né, quando se sente bem, o treino que era de 3 vira 4, 5, 6, como a gente já fez algumas vezes, mas, que por um lado, assim, cria uma certa casca, né, que acho que a nossa geração acaba, acaba tendo, né, um pouco mais, assim, de casca mesmo, né, de não ser muito dentro da regra, de em alguns momentos extrapolar, mas, é, em muitos e muitos momentos, é importante respeitar, né, segurar um pouco mais, segurar um pouco o volume, principalmente segurar a intensidade, e isso é fácil você fazer quando você está cansado, difícil você fazer quando você tem essa mentalidade, né, e está bem, é, e aí, pô, você voltou a treinar agora, acho que um pouco mais estruturado, né, e tendo essa sensação de, pô, estou me sentindo bem em cima da bike, né, estou conseguindo fazer força, performar bem, mas, pela tua situação, você ficou mais obrigado a, a respeitar um teto muito mais baixo do que o teto que você respeitava ou não respeitava, como é que tem sido, primeiro, essa parte de, de baixa intensidade para você, né, de andar mais, Z2, é, ser um pouco mais controlado, principalmente em relação à intensidade. É, foi, isso foi surpreendente, no início, o limite que eu tinha era de 140 batimentos, e era, que é baixo para você, quase o topo da minha zona 2, e eu estava bem fora de forma, eu passava facilmente disso, pela falta de condicionamento que eu me encontrava no momento. Então, e eu tinha que andar com os alunos da assessoria, e tudo, e eu, com eles, eu estava explodindo para ir junto, então, eu tenho que me condicionar para voltar a andar com o pessoal, andar, fazer os treinos, né, o pelote de quarto, e, então, eu voltei a pensar, não, então, eu posso andar até 140 batimentos, mas o tempo é ilimitado, então, eu vou voltar a condicionar, então, meus treinos agora, vou respeitar esse limite, e vou andar por muito tempo, fazer treinos longos, em baixa intensidade, e condicionar. Meu, minha urina, antes eu conseguia rodar muito tempo, assim, comendo pouco carboidrato, e, e estava armazenado isso aqui, então, eu comecei os primeiros treinos assim, eu estava dando murro em parede, que, não ia, aí, eu fui montando quebra-cabeça, eu falei, não, então, eu preciso comer mais, como se eu estivesse em uma intensidade, talvez, um pouco mais elevada, né, refiz os cálculos ali, e, comecei a ingerir, né, mais carboidratos, mais líquidos, e, as sensações foram melhorando, aí, fazendo pedais de quatro, cinco, seis horas, nessa, nessa intensidade, que no início era de muita paciência, né, que não, não andava direito, e, mas com aquela fé, né, que eu, não, eu sei que meu condicionamento vai aumentar, eu vou conseguir andar mais rápido nesse mesmo esforço, e o caminho que eu tenho que fazer é esse, tem que comer aqui, fazer isso certinho, tudo, e foi dando certo, aí, fiz o segundo implemento, né, é, eu via que eu precisava trabalhar um pouco mais essa parte anaeróbica, o neuromuscular, então, eu associei o trabalho de academia, com treino, com esforços muito curtos, né, para não ter uma sobrecarga cardiovascular, mas eu estava trabalhando ali nas fibras de contração rápida e tudo, aí, agreguei esses dois extremos, assim, de treino, umas acelerações com recuperação... plena, plena, é, recuperava bem e de novo, e isolado do treino longo, e conjugando essas duas coisas, né, foi impressionante, como em duas semanas, meu condicionamento melhorou bizarramente, e isso foi o meu aliado aí nesse, nesse momento, aí agora, né, há poucos dias que o Cavazó liberou aumentar a intensidade, aí eu estou um pouco perdido, né, o que eu faço? Calma, calma, continua, continua se controlando, é, assim, eu sei que, você sempre teve esse método de, às vezes, treinar com um aporte calórico um pouco menor, em treinos mais longos, né, em treinos menos intensos, e é uma coisa que eu mudei mais nos últimos anos, né, e a gente começou a conversar bastante sobre isso também, de aumentar, né, cara, o consumo de carboidrato em treinos de baixa intensidade também, e é uma coisa que, poucos dias atrás, agora a gente fez um treino coletivo aqui com a galera, né, e a gente botou um ponto de apoio, a gente chegou com uma hora, uma hora de pedal, e aí a gente estava no ponto de apoio e tal, e aí, pô, peguei umas garrafas de água, assim, para completar a caramaiola da galera, cara, quase todo mundo, garrafa cheia, garrafa cheia, mas cheia, assim, pô, deu uma bicada, ou duas bicadas, não tinha, sabe, consumido 100ml ali, então, mesmo que o cara tenha, pô, consumido 100ml ali, esteja em uma concentração alta, de, sei lá, 90, 90 gramas de carboidrato, numa garrafinha de 500, 600, que é uma concentração já mais alta, não é todo suplemento que te oferece isso, assim, a maioria ali deve ter consumido 15, 20 gramas de carboidrato, com uma hora de pedal. E fazendo uma conta otimista. É, fazendo uma conta otimista, né, dando, dando assim, tentando ajudar a galera, e aí, você para para pensar que a galera estava fazendo uma intensidade ali, moderada, alta, é, e o ideal seria estar consumindo, pô, 90 gramas, 90 gramas é assim, é o legal, né, é o que, pô, literatura, o entendimento hoje, entende que, assim, não é extremamente agressivo para o estômago, no sentido de absorção do organismo, e que vai sustentar o teu esforço para a segunda, para a terceira hora. Você tem, qual foi a diferença para você de consumir mais carboidrato, a partir da primeira uma hora, quando você não sente a necessidade, começar a já ter uma ingestão ali de 60, 90 gramas por hora, qual foi a diferença de performance, de desempenho e de percepção pós-treino? Tem uma observação muito interessante, depois que eu fiz essas duas semanas mais estruturadas de treino, eu fiz um treino longo, uma rota que eu sempre fiz e tenho armazenado lá no estravo, e fiz, respeitando ali os 140 batimentos e tudo, e comendo, 80, 90 gramas de carboidrato por hora, esses carboidratos bem combinados que nós temos hoje, né? Então, alimentos de primeira qualidade mesmo, comendo e batendo o tempo ali, comendo e rodando o pé de vela, sem intenção de fazer bem, assim, abaixo de, não estipulei um tempo, vou fazer a volta. Quando eu cheguei em casa e baixei o treino, eu fui alguns minutos mais rápido, pouca coisa, comparado a outras vezes que eu fiz. Isso num treino de 5 horas? 6 horas. 6 horas. É. Então, assim, na primeira hora eu fui mais lento, na segunda hora eu fui mais lento, na terceira, na quarta, eu estava sendo mais rápido, na sexta eu estava alguns minutos mais rápido, sem aquela sensação de dor que eu sentia antes, e isso eu estou comparando, marcas minhas de anos atrás, antes de ter problemas de saúde, sem estar sob efeito de medicação, e com um nível de condicionamento bem mais alto que eu estava hoje. Ali eu estava comparando, eu com duas semanas de treino, em vista de 4 meses parado, de praticamente, andando pouco. e na época eu, tipo, com um CTL de 110, 115, 100, de uma carga crônica, e agora com 50, duas semanas de treino. Então, assim, nível de condicionamento muito mais baixo, muito menos resistente, né? Só que eu, caprichando na alimentação, caprichando na hidratação, mantendo ali o ritmo, em 6 horas de treino, eu fechei alguns minutinhos mais rápido, e aquilo me chamou muita atenção. O que que foi, assim, e antes eu achando que, né, não precisava comer tanto. Foi uma lição aquele dia. Na analogia, assim, é alimentar o motor, né? É sustentar o motor, e... Por mais que falte a forma física, né, nesse momento, assim, você sustentar ali a alimentação, parece que no final você força muito menos, né? Pra manter o mesmo... O declínio, né, de performance é menos acentuado, né? É. Talvez, no meu caso, ali que eu comecei mais devagar, ele foi estável, do jeito que eu comecei, assim, eu terminei. Cara, ano passado, assim, na preparação pro Campeonato Mundial, quando eu comecei a me sentir um pouco melhor, e comecei a ter bons números, assim, é... Pô, eu comecei a treinar demais, um consumo um pouco maior, porque era um percurso mais duro e tal, e eu falei, cara, eu tenho que treinar a conseguir manter o meu nível energético alto durante a prova. Aí eu consumi 4 horas e... 14 de prova, né? Eu consumi 450 gramas de carboidrato, cara, na prova. Foi mais de... Mais de 100 gramas por hora. É... E, assim, eu fiquei fissurado com isso, porque eu senti que... Pô, minha forma física estava muito boa, mas eu precisava dessa manutenção energética, né? Não posso deixar cair. É, e acho que isso, às vezes a gente, principalmente quando é um pouquinho mais intenso, voltando ao lance do coletivo, né? Aí a gente parou e tal, tô enchendo lá, a gente tá enchendo lá as caramaiolas, as garrafinhas da galera. Aí a galera, ah, mas tem que escolher, né? Ou sobra ou bebe e tal. E, cara, é uma coisa assim que, às vezes, vale a pena você escolher sobrar e tomar, né? Na maioria das vezes eu diria que se isso fosse realmente uma escolha, acho que é sempre um exagero que a gente acaba falando. Acho que vale a pena, pô, mesmo que você perca uma roda boa ou perca um segundinho, dois segundos ali, vale a pena perder e se alimentar, antecipar essa necessidade pra manter o teu corpo funcionando bem, né? É, esse lance de se policiar é muito importante, né? Talvez ter como uma dica, assim, num próximo coletivo, né? Botar alguma coisa que alerte eles. Deu ali o tempo, né? Os 30 minutos, aquele padrão, né? A cada 30 minutos tomar um gel, coisas assim. Funcione, porque, realmente, quando entra nessa atmosfera ali de tá em grupo, quer segurar o guidão e só olha pra frente, não quer sair da tua roda, tem alguma coisa ali que quer ficar ali, não abre, não tira a mão nem pra não sair da tua roda, né? Então é normal isso acontecer e acho que talvez seja uma das nossas próximas pautas de assunto com o pessoal, né? Que tá treinando com a gente a frisar isso aí que vai fazer toda a diferença. E, pô, um outro ponto, cara, que pra mim chama muito a atenção. é um erro que o ciclista iniciante, o amador e o profissional, eu vejo muita gente cometendo se o cara quer entrar em forma, o cara quer perder um, dois, três, x quilos. Muito rápido. Aí para de comer durante o treino. Cara, eu acho que isso é a pior coisa que você, é a pior coisa que você pode fazer pra ficar em forma, cara. os momentos assim que eu fiquei mais seco, mais seco, seco, sem grande esforço de dieta foi quando eu suplementei bem durante o treino. Quando eu não poupei a aposta de carboidrato durante o treinamento. Forças de baixa intensidade, baixo volume, alto volume ou alta intensidade, intervalados, enfim, simulados de competição. suplementação durante o treinamento faz muita diferença pra educar o seu corpo ao que ele vai reter depois. Então isso, pra mim, faz muita diferença de você chegar de um treino e não chegar com aquela sensação de cara, eu tô vazio e parece que o corpo começa a pedir qualquer caloria, né? Então às vezes você acaba tendo aquela sensação de preciso comer uma porcaria, preciso comer um chocolate, preciso comer um negócio salgado pra caramba ou doce pra caramba. Quando você aumenta a tua suplementação intra-treino, parece que isso reduz demais e aí impacta no teu grau de recuperação, no teu grau de bem-estar, na tua disposição pós-treinamento e o que eu sinto é assim, quanto mais eu mudei isso, quanto mais eu fui pra essa linha, mais seco eu fiquei. Sem esforço, assim. Menos dieta fora da bike eu tive que fazer. Parecia que por mais que eu tivesse um déficit de caloria menor do que eu já tinha tido no passado, meu corpo retia menos. Então isso pra mim é algo muito interessante e é uma sugestão que eu sempre falo pra quem me pergunta, ah, pô, quero emagrecer, quero perder um pouco de peso, o que eu faço? Come mais no treino. Comida, como você falou, de maior qualidade. Hoje a gente tem bons mixes nacionais importados, com dextrose, frutose, diferentes tipos de carboidrato pra gente chegar nesse número aí desejável, entre 60 a 90 gramas de carboidrato hora, dependendo da intensidade e faz muita diferença. É, impressionante. E me fez lembrar o... Me deu um branco, desculpa, não tem como dar um corte? Não, tranquilo. Não, pô, tu tava falando quando... fugiu. De... Arboidrato, eu volto, eu volto. Não, de terminar os treinos não quebrados, porque tu chegou a me falar isso um dia. É. A diferença de secar. Ah, é, podemos continuar. É, em cima disso que você falou tem até uma analogia interessante, né, de como se fosse o metabolismo uma fogueira. Se você não come e tá gastando ali energia, né, a fogueira vai ficando fraquinha, né, então assim, o teu gasto calórico é mais baixo. E já, a ingestão, né, de carboidrato é como se você estivesse jogando lenha ali na fogueira. Então vai aumentando esse gasto calórico. Você joga mais energia pra dentro, você capacita a fogueira a queimar mais. Queimar mais, né. Então, isso é muito interessante, é que você tem mais combustível pra queimar durante o treino e no pós-treino o seu gasto também é maior. Faz todo sentido pra perder, né, gordura, pra secar. Sim, sem contar que, é, pô, índice glicêmico fica mais estável, enfim, mas sem entrar muito na parte técnica, só na parte do esforço. se você tem a ingestão calórica ali, o aporte energético durante o treino, você tem uma manutenção de potência melhor, né. Então, assim, você tá criando um corpo mais forte, né, você tá trabalhando com mais potência durante mais tempo. E isso, óbvio, que vai te deixar mais preparado. Com o mental desempenho. Então, é isso, galera. É, acho que grandes lições compartilhadas pelo, pelo meu amigo Lobo. É, acho que vai desde cuidado com a saúde, atenção aos sinais, como passar por esses processos, né, quando a gente tem um desafio de saúde, né, como a gente falou, em algum momento, quem pratica esporte, seja lá qual for o esporte, acaba enfrentando uma pequena lesão, uma pequena enfermidade e, às vezes, o melhor é não deixá-la se tornar grande, né. Acho que a maioria dos problemas físicos, fisiológicos, começam pequenos e vão crescendo, né. Então, estar atentos aos sinais e muito, muito interessante, né, lembrar do básico, do simples, alimentação, controle, né, do que você está fazendo, do que você quer fazer. A Minovaito, que é a minha parceira há bastante tempo, trabalha com vários e vários atletas olímpicos ao redor do mundo, eles têm esse método de vida esportiva que chama Kashimeji, que é basicamente a atenção, a qualidade de treino, alimentação e descanso. Então, é um pilar que a gente já ouviu tantas vezes, mas se você otimizar a qualidade dessas três áreas, você muda completamente, né, o teu horizonte esportivo, a qualidade do que você está fazendo, executando. Então, acho que através de um meio muito difícil, né, você que é um cara muito vivido que já sabia muito, acho que dentro dessa situação acabou fortalecendo algumas boas lições, né? Acho que tudo vem para nos fortalecer também, e às vezes ser exemplo, né, estar aqui falando, acho que muitas pessoas podem se identificar com o alcance que o seu podcast tem, às vezes pode fazer a diferença de alguém ali fazer um check-up, diagnosticar alguma coisa, né, ainda em tempo, no momento dela, no momento certo, e reverter isso, reverter esse mal-estar, então, é sempre útil, né, poder falar disso, eu acho que pode estar ajudando alguém nesse momento, e feliz de compartilhar, saindo mais forte disso, mais experiente, é, entendendo que tem que puxar o freio de mão, até, a gente conversando, quando está se sentindo bem, descansar, não querer construir, 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 saber ter esse time, tem que deixar o concreto assentar, quando você bate a laje tem que curar o concreto, e isso, né, a gente treinando, teve um dia que a gente conversou um tempo atrás, aí eu fui me falar alguma coisa assim, né, de recuperação, eu falei, não, estou bem pra caramba, descansei dois dias seguidos, coisa assim que, estou novo, danou, eu passei dois dias, pô, as férias, falei, cara, olha o que que eu falei, né, é, é sempre mais fácil a gente ensinar para os outros do que a gente aprender, eu também sou assim, mas, é, bom que a gente aprende, um ou o outro para falar, pô, você percebeu a merda que você falou agora, isso é isso, estamos saindo dessa melhor, é isso aí, valeu, até a próxima, provavelmente a gente se, se vê algum treino aí, amanhã ou depois, e galera, esse foi mais um Fala Avança, espero que vocês tenham, curtido, é, informações muito valiosas, e até breve, valeu.